Olha que programa legal aqui no Lago da Matriz Que é passeio com o cavalo da comitiva Tradição e Raiz E aí André, conta aí o que acontece com esse tipo de passeio aqui no Lago da Matriz Que você está à disposição Estou à disposição, não cobro nada pessoal que tiver criança especial, criança, jovem, idoso Se quiser andar está aqui um excelente animal para poder andar, manso, adestrado Não só isso como esse aqui também Meu filho que anda, meu molequinho tem 11 anos E a hora que precisar, só contar com a gente aí Telefone 96770 3801 E dia 25 nós estamos aqui, feriado de São Paulo Com a grande cavalgada aí, representando aí Não deixando morrer essa raiz Que a gente chama aí da comitiva Paixão Proibida E quem quiser aí, só dá um toque para a gente Estamos junto aí E misturado Precisando Conte com nós Parabéns André É mais uma atração no Lago da Matriz Agora eu vou falar ao vivo Eu quero ver você em cima dela Eu vou, hein Eu vou, hein Toma aí, filma aí Vou filmar agora Vamos lá Vai, vai, vai Esquerda Perna esquerda, bora lá Pronto Aí sim Bora lá Vamos lá Bora lá Vamos recomendar Pera aí, pera aí Agora eu baixo aí Aí sim Agora vamos Rodrigo, depois começa com ele Oi, Rodrigo Depois você pega o Ades aqui Oi, Chico Mais uma atração na freguesia aí, ó Quem quiser é só olhar, hein E se quiser andar sozinho Se tiver coragem Tá liberado também No Lago da Matriz Mais uma atração Não, não Venha participar desse passeio Top de gratuito Para crianças Para adultos, crianças especiais Jovens, idosos Toda a galera aí Beleza? Contamos com vocês aí Um grande abraço Feliz 2019 para todo mundo aí Fica com Deus Beleza? Um abraço pessoal